Eu sou a Adri do blog Memórias ao Vento e hoje nós vamos falar de um livro seco também. Aliás, parece que essa semana eu só peguei livros assim, mas sem emoções, né? Quando eu falo de livro seco, gente, livro mais técnico, eu tô falando daqueles livros sem emoção, sabe? Daqueles livros que você lê mais neutro, sabe? É desse tipo de livro que eu estou falando. E hoje nós vamos falar de um livro que aparentemente é voltado pro povo do mundo jurídico, pro povo estudante de direito, né? Mas, na verdade, gente, não é isso não. Esse livro, ele também é voltado, na verdade, ele é voltado pra todos, pra todos que queiram conhecer um pouco do direito. Mas, já vou logo avisando, gente, ele é um clássico e é daqueles clássicos que você tem que ler sozinho. No caso, eu, né, gente, eu leitora, tive que ler sozinha. E é um livro também, gente, difícil. Geralmente, esses livros secos, eles são difíceis mesmo. Mas, nem por isso, gente, ele deixa de ser um livro bom, um livro excelente. Eu estou falando desse livrinho aqui, ó. Muitos de vocês, gente, já o conhecem, já lêem, já estudaram, o pessoal aí do direito, com certeza. Esse livro, gente, é a luta pelo direito. Esse livro, gente, ele é excelentíssimo. Porque ele traz, assim, na verdade, esse livro, gente, ele é um depoimento sensacional de uma pessoa que... Sabe aquela pessoa que teve tudo na vida? Aliás, teve uma vida maravilhosa. Imagina você fazer parte dos maiores congressos jurídicos. Você estar, você conviver, gente, com a cúpula do direito. Imagina você conviver, gente, com renomados professores, renomados autores, juízes. Imagina só que vida espetacular, pelo menos é o que eu penso, né? Enfim, gente, esse livro, o autor, ele fez um depoimento sensacional sobre a justiça, sobre o direito. E para o autor, o direito, ele é um produto social. Então, assim, o direito, ele só existe por causa da sociedade. Por que a sociedade existe? Essa é a finalidade do direito, sabe? Para o autor, gente, é de extrema importância. E não só para o autor, para mim também. Eu penso dessa forma. Aliás, é de extrema importância que a população, que as pessoas, que todos nós conhecemos as leis, conhecemos os nossos direitos. Deveria, gente, o autor fala sobre isso e eu concordo. Deveria ser obrigatório a gente conhecer as leis. Eu, assim, aquela parte, o direito constitucional. Porque o direito constitucional, gente, é a base. A nossa carta magna, ela é a base de todos os direitos. Lá estão todos os demais direitos. Então, assim, se você, eleitor, já conhece o artigo 5, pelo menos, já está valendo. Porque eu penso que o artigo 5, ele traz tudo sobre o direito. Ele é um apanhado do direito geral. É importantíssimo nós conhecermos o direito fundamental. A gente saber o nosso direito, entendeu? A gente lutar pelo nosso direito. Porque quando a gente não conhece, acontece isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Principalmente na América Latina, tem muito abuso de direito. Não sei, os pais aí de primeiro mundo, a gente conversa com os amigos e os amigos passam para nós, né, como que é a situação. É um povo mais letrado, é um povo mais instruído. É bem diferente do nosso povo aqui, né, gente? É um livro maravilhoso, um livro bacana, um livro gostoso de ler, sabe? Além de você ter um ganho enorme, de você conhecer um pouco de direito, de ter acesso a essa mente brilhante, você também, gente, vai conhecer outros autores, você vai conhecer outros livros que falam desse assunto que é tão primordial, tão interessante, tão importante na nossa vida. Principalmente nós aqui no Brasil, né, gente, que vivemos essa falta de conhecimento, né, gente? Geralmente nós temos aqui uma falta de conhecimento geral, mas de direito principalmente, né? Então, gente, assim, é um livrinho que vale muito a pena você ver, você conhecer. É um livro que é excelentíssimo. É isso que eu queria dizer para você, é esse livrinho maravilhoso. Ó, vou mostrar aí de novo para vocês o que eu gostaria, o que eu queria apresentar hoje. Hoje eu apresentei, né, esse livrinho maravilhoso. É isso que eu queria dizer para vocês, ok? Dá um like aí no canal, se inscreva no canal que virão mais livros interessantes. Essa semana eu falei bastante sobre os clássicos, né, mas eu já, eu li bastante clássicos, sabe, gente? Mas eu li outros livros também, sabe, muitos livros. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, ok? É muito bacana vocês conhecerem esse livro, ok? Tchau, tchau e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho